Família, vídeo novo, rap do Sanji, let's go, vamos ver né mano, eu gosto do Sanji Senhorita Nami, Senhorita Nami, muito bom, eu gosto muito do Sanji, estiloso pra caralho Lurinho, o cara é gado demais mano, vamos ver Pô galera, vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas digitais né, link na descrição Dead Hit Dead Hit Apenas um trago nesse meu cigarro, olhando pro mar onde me recomponho, fazendo fumaça, vivendo aventuras, persiguindo o bloco e correm em meus sonhos, apenas um trago Apenas um trago Apenas um trago Nesse meu cigarro, olhando pro mar onde me recomponho, fazendo fumaça, vivendo aventuras, persiguindo o bloco e correm em meus sonhos, apenas um trago Apenas um trago Várias formas sem a morte, quando criança ela veio ao fome, foi por aí que testei minha sorte, foi assim que perdi o meu sobrenome, dizendo mais fraco da família ok Anos de treino com o Zefe eu passei, largo o passado com o sonho eu fiquei, de ver o obro nesse azul me joguei Os peixes de todos os cantos, os ingredientes de todos os santos, o mar tão lendário, esse é meu plano pra ser o melhor cozinheiro, só não está dispersando Sendo um cozinheiro do tipo, não deixo passar fome nem que seja inimigo, navegando este ponto Muito humilde esse cara Muito bom É demais, é demais Se passaram dois anos, longe do navio, do meu capitão, de todos os meus amigos e a preocupação Que todos estejam vivos até a reunião, nesse dia foco no banquete, comemoração Treino todo dia pra me superar, eu retanto nessa ilha aqui, corro até no ar Minhas pernas sem o poder de te fazer queimar, mais rápido que o tritão de baixo d'água Esqueto o palo é francês, degre a pondre, devre como um ser Madame major do IG veganer, que tu regardes, tu sei lá e vê Esqueto o palo é francês, devre a pondre, devre como um ser Madame major do IG veganer, que tu regardes, tu sei lá e vê Olha bem, olha bem, olha bem, sete, sete milhões, um sete, sete milhões, três, trinta milhões Se compensiram, me querem vivo, casado, mais longe do meu coração Enfretando o mundo pelos meus amigos, eu pulei do barco protegendo isso Sinto muito por ser um ser insensível, não devia ter tentado resolver tudo sozinho Por todos que eu tempero em meu sangue, por todos que eu tempero em meu sangue Sou conhecido como Black Leg Mr. Prince, oh, Sante Por todos que eu tempero em meu sangue, por todos que eu tempero em meu sangue Sou conhecido como Black Leg Mr. Prince, em Smoke, Sante Bravo Senhor Itanami Bravo, bravo demais, mano, o que vocês acharam? Bom ou muito bom? Let's go, let's go Família, foi isso o reactzinho aí do rap do Sante, One Piece Deixa aquele like, se inscreve no canal e é isso Se eu, se vai ter outros rap aí, se me interesse, se me, mano Se vocês quiserem que eu reagir dos One Piece Eu não sei qual vai ser o próximo, mano Pega de surpresa, o que que eu vejo? É nóis, deixa o like Live na Twitch E eles é nóis